Beleza, bom dia! Hoje eu tô aqui na região do Bem Querer, né? Tô com Dona Fonsina, mãe do Cissão, né? O pessoal chama com ele porcão, né? É porcão! É porcão! Ei, filma aqui, eu e sua avó. Aponta lá. Tá vendo eu mais ela? Tá? Direitinho, sério, tá? Eu vou botar na internet, senhor. Tá? Pode ser. Vê que ela tá saindo legal, vê se tá saindo legal. Repare, Josinha. Tá saindo legal? Sim! Vem pra cá, você. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando. Fernando é filho do Cissão. Estamos aqui com Dona Fonsina, esposa do senhor Expedito, né? Sim. Beleza, estamos aqui ao vivo, debaixo de um pé de embuzeiro. Já comi aqui uma... Volto mais um pouquinho mais pra trás pra gente ficar maior. Não, não. Tá sabendo filmar mesmo? Tá sabendo, não vai, Josinha. Josinha, olha aqui, Josinha, como é que tá? Vem, Josinha, vem, Josinha. Josinha, vem aí, Josinha. Vai botar no YouTube pra ficar meio bonito. Vá, bota de lá, Josinha. Tá saindo, é tudo. É, tô aqui mais Dona Fonsina e o Fernando, lembra que você... Saiu, você, como é seu nome? Tainá. Tainá, estamos aqui, ó, debaixo de um buzeiro, chupando em burro. Rapazinho de preguiçoso, danado, estão dormindo nessa hora aqui. Filma a rede aí, deles aí. Filma a rede. A velha tá na rede. Tá saindo bom aí, afirmar aí? Tá. A gente tá aqui. Bota pra cá. A gente tá aqui. Já comi uma embuzada, não foi? Ô, embuzada grossa da bexiga. Tô me dizendo, bota um açuquinho, não aguentava comer. Beleza, Dona Fonsina. Ó, diretamente do Bem Querer. Lembra que vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, fechado. Vem aqui, tá. Vem aqui, Dona. Diretamente do Bem Querer. Nós estamos aqui, debaixo de um pé de um buzeiro, com a Índia, Dona Fonsina. Valeu? Aqui no Bem Querer, Pernambuco. Um abraço. Beleza.